Número 1, Romário contra a Holanda. Mas vamos com clima de emoção. Enfimou para o Bebeto, posição legal. Posição legal. Romário no meio. Vai Romário! Vai Romário! Vai Romário! Gol! Ativa Romário! Ativa Romário! O golaço número 2 da Copa de 94 é da Arábia Saudita, Eusébio Rezende. O Herando domina, encara a marcação do primeiro. Já passa pelo meio campo, levou o segundo. Encarou a marcação do terceiro, passou, tem a chance, entrou na área, pode fazer um golaço, bateu! Gol! Da Arábia Saudita, o Herando, um golaço sensacional! Golaço número 3. Oitavas de final, México e Bulgária. Cristo, estou escorre, jogava muita bola. Golaço e cara de mal. Um dos craques da Copa, um dos golaços da Copa. Agora vamos dar uma moral para o Diego Guido, porque foi dele uma das pérolas da Copa. Sérgio Maurício! Olha só que carinho de arredondo. Maradona vai marcar, peretrou, atirou! Gol! Argentina, Maradona! Fechando a lista, outro dos craques da Copa. Jock Hach, da Romênia, contra a Colômbia na primeira fase. Esse aí também jogava muita bola. Detalhe, hein? Reparem onde a bola entrou. Sai daqui, Hach. Veio! Veio! Fechando a lista! Veio! 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 Veio!